Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Cristo, sol de justiça, brilhai nas trevas da mente. Com força e luz reparai a criação novamente. Que se converta e acolha o vosso amor paciente. A peritência transforme, tudo que em nós há de mal. É bem maior que o pecado, o vosso dom sem igual. Um dia vem vosso dia. E tudo então refloresce. Nós, renascidos na graça, exultaremos em prece. A vossa trindade clemente, com toda a terra adoramos. E no perdão renovados, um canto novo cantamos. Cantarei os meus hinos a vós, Senhor. Desejo trilhar o caminho do bem. Eu quero cantar o amor e a justiça. Cantar os meus hinos a vós, Senhor. Desejo trilhar o caminho do bem. Mas quando vireis até mim, ó Senhor. Vivirei na pureza do meu coração. No meio de toda a minha família. Diante dos olhos eu nunca terei. Qualquer coisa má, injustiça ou pecado. Detesto o crime de quem vos renega. E não me atraia de modo nenhum. Nem longe de mim corações depravados. Nem nome eu conheço de quem é malvado. Parei que se cale diante de mim. Quem é falso e as ocultas difama seu próximo. O coração orgulhoso, o olhar arrogante. Não vou suportar e não quero nem ver. Aos fiéis dessa terra eu volto meus olhos. E eles estejam bem perto de mim. Aquele que vive fazendo o bem. Será meu ministro, será meu amigo. Na minha morada não pode habitar. O homem perverso e aquele que engana. Aquele que mente e que faz injustiça. Perante meus olhos não pode ficar. Em cada manhã verei que acabar. Com todos os ímpios que vivem na terra. Parei suprimir da cidade de Deus. A todos aqueles que fazem o mal. Demos glória a Deus Pai onipotente. E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Amém. Cantarei os meus hinos a vós Senhor. Desejo trilhar o caminho do bem. Senhor Deus, não nos tireis vosso favor. Sede bendito Senhor Deus de nossos pais. Louvura e glória ao vosso nome para sempre. Porque em tudo o que fizeste vós sois justo. Reto no agir e no julgar sois verdadeiro. Se em pecamos afastando-nos de vós. Agimos mal em tudo aquilo que fizemos. Não nos deixeis eternamente vos pedimos. Por vosso nome não rompais vossa aliança. Senhor Deus, nos nome direis vosso favor. Por Abraão, o vosso amigo, por Isaac. O vosso servo e por Jacob, o vosso santo. Pois a ele prometeste descendência. Numerosa como os astros que há nos céus. Incontável como a areia que há nas praias. Em Senhor, mais reduzidos nós estamos. Do que todas as nações que nos odeiam. Por nossos crimes nos humilham em toda a terra. Já não temos mais nem chefe nem profeta. Não há mais nem oblações nem holocaustos. Não há lugar de oferecer-vos as primícias que nos façam alcançar misericórdia. Mas aceitai o nosso espírito abatido. E recebei o nosso ânimo contrito. Como holocaustos de cordeiros e de toros. Assim hoje nossa oferta vos agrade. Pois não serão de modo algum envergonhados. Os que põem a esperança em vós Senhor. De coração vos seguiremos desde agora. Com respeito procurando a vossa face. Senhor Deus, não nos tireis vosso favor. Um canto novo. Meu Deus, vou cantar vos. Bendito seja o Senhor meu rochedo. Que adestrou minhas mãos para a luta. E os meus dedos treinou para a guerra. Ele é meu amor, meu refúgio. Que me dá louva, grandeza e amigo. É meu escudo, é nele que espero. Ele submete as nações a meus pés. Que é um homem e Senhor para vós. Porque dele cuida, estando assim. E no fim do homem pensarás. Como o sopro de vento é o homem. Os seus dias são sombra que passa. Fulminai o inimigo com raios. Lança e flecha, Senhor despeçai. Amém. 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 Canto novo, meu Deus, vou cantar-vos. Voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e dão as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Pois peguei contra vós, rende piedade de mim, renova em mim. Pois peguei contra vós, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Curai-me, ó Deus Santo, pois peguei contra vós. Jesus que me curou, é quem mandou, toma teu leito, caminha e vai em paz. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos. Amém. Para salvar-nos do poder dos inimigos, e da mão de todos quantos nos odeiam. Amém. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a obra ao nosso Pai, de conceder-nos felivertos do inimigo. Amém. A ele nós se vamos sem temor, em santidade e em justiça adiante dele. Enquanto perdurar em nossos dias, serás profeta do Altíssimo, Manino. Pois irás andando à frente do Senhor Para plenar e preparar os Seus caminhos Anunciando ao Seu povo a salvação Que está na remissão de Seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus E sobre nós para brilhar o Sol nascente Para iluminar a quando jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Jesus que me curou é quem mandou Toma teu leito, caminha e vai em paz Rendamos graças a Deus Pai, que nos deu seu Filho no Gênito A palavra que se fez carne Para ser nosso alimento e nossa vida E supliquemos Que a palavra de Cristo habite em nossos corações Conceder-lhes escutar com mais frequência A vossa palavra nessa quaresma Para louvarmos a Cristo, nossa Páscoa Com maior piedade e devoção Na grande solenidade que se aproxima Que a palavra de Cristo habite em nossos corações Que o vosso Espírito Santo nos ensine E nos faça testemunhas da vossa verdade e bondade Para animar os que vacilam e os que erram Que a palavra de Cristo habite em nossos corações Fazer-nos viver mais profundamente o mistério de Cristo E manifestá-lo mais claramente em nossa vida Que a palavra de Cristo habite em nossos corações Purificar e renovar a vossa igreja Neste tempo de graça Para que ela proclame cada vez melhor A vossa vontade e a vossa salvação Que a palavra de Cristo habite em nossos corações Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, que a fiel observância dos exercícios quaresmais Prepare o coração dos vossos filhos e filhas Para acolher com amor o mistério pascal E anunciar ao mundo a salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém Amém